Olá galera, está começando mais um Olhar com Sabrina. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se bem comigo porque hoje eu vou fazer um passeio aqui no Parque do Biribiri, em Diamantina, em Minas Gerais. O Parque do Biribiri é um dos pontos mais visitados por turistas aqui em Diamantina e você saindo do Centro Histórico de Diamantina até aqui na entrada do parque vocês vão pegar asfalto normal, mas na entrada mesmo do parque adiante é estrada de terra. Mas é tranquilo, vão ter vários poços, cachoeiras, então eu vou mostrar tudo isso pra vocês inclusive a Vila de Biribiri. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí